Vai comprar? Compre do pequeno negócio! DJ! Eu só quero ser feliz, tá junto dos negócios no bairro onde eu cresci E poder me orgulhar, que comprando dos pequenos eu faço o Brasil tirar Eu tô procurando e tem aqui no bairro, comprar do pequeno é muito mais rápido Eu compro da Neuza, eu compro da Tereza, eu compro do Marcos, do seu Reginaldo Sou parte do bonde que compra e apoia o pequeno negócio que faz um carinho Tá vendo, gente? Em qualquer lugar da cidade tem sempre o pequeno negócio que tá ao nosso lado E eu tô ao lado dele também Especialmente hoje, dia 5 de outubro, dia nacional da micro e pequena empresa É dia de apoiar o pequeno negócio, aquele que tá pertinho de você Vai comprar? Compre do pequeno negócio! Eu só quero ser feliz, tá junto dos negócios no bairro onde eu cresci É, e poder me orgulhar, que comprando dos pequenos eu faço o Brasil tirar